Como que as empresas estão recebendo essa integração da Claro com a Embratel para a oferta desse pacote de mobilidade corporativa? Olha, esse é um movimento recente. A gente começou a falar isso no mercado há pouco tempo, a questão de um mês, dois meses. Com as empresas que a gente tem conversado, a recepção é muito boa. Na verdade, é uma coisa que elas já demandavam. Principalmente as empresas que já eram clientes tanto da Claro quanto da Embratel. Porque elas falavam, olha, mas eu sou cliente das duas seções do mesmo grupo. Então, de certa forma, para essas empresas é uma coisa muito natural. Então, a gente está colocando os times juntos para dar esse atendimento. E para outra parte do mercado também, porque para quem tinha só um dos dois, ou era cliente Claro ou cliente da Embratel, para ela também é interessante, porque ela fala o seguinte, olha, de repente eu posso unificar então minha questão toda de telecomunicação e ter um atendimento único integrado. O que para as empresas é bom para simplificar todos os processos de gestão. Então, assim, olha, até agora, onde a gente conversou, a recepção foi muito boa. Nesse mercado, eu fico imaginando o seguinte, as operadoras móveis, especialmente, sempre quiseram ter um mercado corporativo mais forte. E sempre esbarraram na questão de que cada funcionário tem o seu celular, ou as empresas não queriam ter esse gasto de comprar celulares e dar para os seus funcionários. Como é que está essa questão com o BOD, com a entrada de aplicações e com a massificação da banda larga? As empresas começaram a entender que é necessário ter o celular da empresa e o celular da pessoa física. Como é que vocês estão trabalhando isso? Essa é uma parte aí que, vamos lá, coisa complexa. Tem muitos pontos aí. O primeiro ponto é, de certa forma, nas grandes companhias, o que sempre se viu em relação à mobilidade é que elas contratam o serviço, e nós fornecemos o serviço e os aparelhos. Porque os aparelhos vão ou comodatados ou subsidiados. Elas contratam para uma parte dos funcionários, para uma parte dos funcionários. É muito raro uma empresa das grandes empresas do Brasil contratar o serviço de mobilidade, sei lá, para todos os funcionários da empresa. Então, isso tem funcionado muito nessa linha. Elas contratam por uma parte dos funcionários, onde elas veem o seguinte, a gestão da empresa, ou funcionários onde a mobilidade faz parte da função dele. Vou dar um exemplo assim, os vendedores. De certa forma, o grande passo que teve há sete, oito anos atrás, foi essa automatização dos times de campo. Porque os celulares estavam muito no nível da gestão da empresa, o celular corporativo. E aí, elas começaram a mobilizar essas grandes funções. Estão vendas, manutenção, entrega. Então, todo funcionário, que é onde ele vê que, olha, se eu der uma ferramenta, vai aumentar a produtividade dele, foi por aí que as empresas foram investindo. Porém, fica essa demanda das outras pessoas da empresa. Mas, olha, a gente também gostaria de ter alguma coisa interessante em questão de serviço. E essa questão do bring your own device é um assunto da moda, e que muita gente fala que isso vai possibilitar essa quebra dessa barreira. Que a empresa contrata serviço para mais pessoas ainda, mas que as pessoas tragam o celular dela. Do que a gente tem visto no mercado hoje, tem bastante conversa sobre isso, mas isso é uma questão, sim, que está sendo ainda analisada a fundo pela maior parte das empresas. Eu não vi até o momento, assim, uma adoção em massa do bring your own device. Por uma questão de segurança. Eu acho que mais questão de segurança, que questão econômica. Porque, de certa forma, quando a empresa vê o impacto que a mobilidade tem, e praticamente qualquer funcionário, o impacto é muito positivo. De certa forma, você consegue aumentar a produtividade de qualquer função na empresa. Mas tem uma questão de segurança, porque você vai ter diferentes sistemas operacionais. Então, a empresa tem que lidar com tudo isso daí. Você vai ter muito mais gente assistindo os sistemas da empresa. Então, a questão do bring your own device está sendo muito discutida. Tem algumas empresas testando as ferramentas, testando soluções de segurança. Então, tem solução de MDM, que eu acho que vai viabilizar muito a questão do bring your own device, porque você começa a gerenciar realmente o dispositivo. O que vai estar naquele dispositivo, que aplicação, que conteúdo, se ele pode copiar, se não pode copiar. Então, o MDM, eu acho que ele vai viabilizar essa adoção. É um assunto muito palpitante. Eu diria que está agora, sim, sendo discutido, pilotos, nas grandes empresas hoje no Brasil. Quem está decidindo essa compra é o CIO sozinho ou outras unidades de negócios também estão entrando nessa discussão da mobilidade corporativa, como é no caso, por exemplo, hoje, do uso do Big Data e do uso de outras ferramentas? Isso varia. É difícil dar uma resposta única. Depende das empresas. O que a gente vê é o seguinte. Ainda na maior parte das empresas, tem, sim, a influência muito grande da área de IT. O CIO ali, o time dele avaliando as opções e definindo. Porém, mesmo quando isso acontece, outras áreas são também ouvidas. A gente vê que quando nós somos chamados para discutir, nem sempre só está lá o time de IT. Está também o time de outros usuários importantes. Então, geralmente, a área comercial, a área de manutenção, também participam dessa discussão. E também a área de suprimentos. Então, assim, pelo aspecto de ser uma solução que envolve dados, que envolve soluções de software, então, sempre você vê a área de IT envolvida. Mas as áreas de usuários também presentes na discussão, em muitos casos. Quanto maior será a adoção pelas áreas usuárias, mais você vê a participação delas. A maior relevância que elas têm na empresa, mais você vê a participação dessas áreas também nessa decisão. E qual é o próximo passo da mobilidade corporativa? Uma pergunta para a Guru. Eu vejo o seguinte, eu acho que tem coisas que a gente está discutindo, mas que eu acho que ainda serão os próximos passos. Primeiro, é você mobilizar vários outros processos na empresa que ainda não foram mobilizados. De maneira geral, a gente vê o seguinte, as grandes mobilizaram vendas, algumas mobilizaram entrega. Mas isso ainda tem um longo caminho mesmo nas grandes. Você ainda, nas outras empresas, mobilizar esse tipo de função. Você levar a mobilidade para todos os funcionários. Então, eu acho que ainda tem uma expansão muito grande. Em termos de tendência de tecnologia, tem a questão de adoção ainda em massa do smartphone. O que a gente vê também é o seguinte, em muitas empresas, elas contratam smartphones para uma parte dos funcionários, mas para outra parte ainda não. O que no nosso entendimento, também já está no momento de começar a fazer isso. Porque quando você permite o acesso ao e-mail, aos sistemas da empresa, é uma maneira de se aumentar a produtividade também, de onde a pessoa estiver. Então, eu acho que sim, ainda a massificação do smartphone, a questão de gestão do MDM, do que eu vejo de discussão deste momento, e o Bring on Device. Das discussões atuais, eu acho que são esses os próximos passos. Além disso, eu acho que são novas tendências que vão surgir.